Angola e o Japão rubricaram na sexta-feira em Luanda um acordo de cooperação técnica e econômica que vem reforçar os laços existentes desde setembro de 1976, altura do estabelecimento das relações políticas e diplomáticas entre os países. O acordo foi rubricado pelo Secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidade Angolana do Ministério das Relações Exteriores, Domingos Vieira Lopes, pelo embaixador do Japão em Angola, Hironori Sawada. O mesmo visa, entre outros, impulsionar a cooperação técnica e o programa dos voluntários de cooperação japonesa ultramarina entre o Governo da República de Angola e o Governo do Japão e permitir o aumento do número de especialistas da Agência de Cooperação Internacional do Japão no país. Ao intervir no ato, o Secretário de Estado referiu que os dois governos trabalham no reforço da cooperação, dando como exemplo a abertura do escritório de representação da Agência de Cooperação Internacional do Japão na capital angolana. Na ocasião, o embaixador do Japão em Angola reiterou a pretensão do seu país de continuar a reforçar os laços existentes. No quadro da cooperação, a referida agência atua no apoio financeiro, transferência de tecnologia e formação humana nos domínios da educação, saúde, agricultura, indústria, energia e infraestruturas. Legenda Adriana Zanotto